Na consciência divina, isso nos leva a uma concepção profunda e ampla. A primeira delas é a de um mundo sem fronteiras, que está retratado na parábola do bom samaritano. Todos, na parábola do bom samaritano, são qualificados por Jesus, exceto um, o que caiu. Nós não sabemos que nacionalidade ele é, que língua ele fala, qual que é a sua cultura, nada. Não sabemos nada. É um ser humano. E é bonito isso. Essa imagem da parábola do bom samaritano é profunda. Sabe por quê? Porque se acontecer um acidente de avião, Deus permita que não, levando torcedores da Copa do Mundo, agora da Rússia, imagina que caia em um avião e morra 250 pessoas. E, dentro desse avião, tem gente de Jequitinhonha, da França, da Itália, da Arábia, do Egito, de Israel, muçulmanos, chineses, japoneses. E você imagina um velório e chorando a morte de um filho, você veja uma mãe muçulmana, uma mãe judia, uma mãe brasileira, uma mãe italiana, uma mãe japonesa, uma mãe chinesa, uma mãe de santo. E, eu te pergunto, qual mãe está sofrendo mais? A mãe da sua religião? A mãe que frequenta a sua igreja? A mãe que fala a sua língua? A mãe que tem a sua cor de pele? A mãe que torce para o seu tio? Não. Todas as mães estão sofrendo igual. Sabe por quê? Em qualquer lugar do mundo, em qualquer nacionalidade, em qualquer cor de pele que você tenha, em qualquer opção sexual que você tenha, não importa, a dor é igual para todo mundo. A dor nos iguala. Diante da dor, não tem ninguém melhor nem pior. Então, essa é a grande imagem da parábola do bom samaritano. Aquele que caiu, não tem identificação, porque ele pode ser qualquer um de nós. E, aí, Jesus pergunta, quem foi o próximo daquele que caiu? Quem foi o próximo? Então, é a isso que nos conduz o capítulo Providência Divina de Kardec, Há uma concepção universal de Deus. Há uma providência divina que não privilegia nenhuma cor de pele, nenhuma religião, nenhuma língua, nenhuma opção sexual, nenhuma. Todos são tratados de forma igual por uma justiça soberana, por uma inteligência suprema e por um amor infinito. Justiça divina perante a qual todas as consciências prestaram conto. E, amor infinito que todos os corações experimentam nas suas vidas. É uma nova concepção, mas ela traz desdobramentos e surge, então, a primeira pergunta. Se Deus é tão poderoso, por que que ele permite que certas coisas aconteçam na sua vida? Se Deus é tão poderoso, por que que ele permite que algumas pessoas lhe causem mal? se Deus é tão inteligente, por que que certas coisas na sua vida parecem que dão tudo errado? Isso nos leva nesse capítulo da providência divina a ter que considerar que, se nós já temos a compreensão de entender um Deus 100% presente, nós vamos ter que pensar agora, a partir de agora, sobre os atributos desse Deus. Atributos. Atributos são qualidades do caráter. Qualidades do próprio Deus. Isso está na questão 13 de Livros dos Espíritos, onde nós temos alguns atributos dele. Por exemplo, Deus é imaterial. Imaterial. Portanto, se você estiver vendo Deus ou falando com ele, não se preocupe. Nós temos algum médico psiquiatra aqui na plateia e vai poder te atender. isso se resolve com um bom tratamento psiquiátrico. Deus é imaterial. Talvez você leia lá a questão 13, Deus é imaterial. Ah, Deus não é material. E, pá, você não... talvez a gente não tenha refletido sobre isso. Porque, qual a consequência de Deus ser imaterial? A primeira delas, a primeira delas, você não consegue percebê-lo com os sentidos. Portanto, Deus não é concreto. ele não é palpável. E, as coisas que ele faz na nossa vida são imperceptíveis. Imperceptíveis. Porque, nós, seres humanos, temos uma característica. Se não ferir um sentido, a gente não dá importância. Quer ver uma coisa? Deixa doer aquele último dente seu lá de trás. É só quando ele dói que você percebe que tem. você não lembra que tem dente até ele doer. Então, nós, sobretudo, nós, encarnados, não percebemos aquilo que não fere os sentidos. E, o verbo aqui é ferir. É mais ou menos assim. Não basta tocar o sentido, não. Tem que doer. tem que doer. Se não tiver doendo em algum ponto, nós não damos atenção. É como aquele senhor que passou por um posto de gasolina, parou, eles estavam abastecendo o carro e tinha um cachorro ruivando e o cachorro chorava e uivava e chorava e ele já foi ficando impaciente com aquilo. Foi ao banheiro, fez um lanche, o cachorro não parava de uivar e perguntou para o moço, escuta, moço, esse cachorro é de alguém aqui do posto? É do dono. E, por que esse cachorro não para de uivar e de chorar? Ele não para de uivar porque ele está deitado em cima de um prego. Mas, não é possível. o suficiente para ele levantar. Então, a nossa consciência de encarnados é tão limitada e tão materializada que nós não percebemos o que é imaterial. E, essa falta de percepção provoca em nós uma desconexão de Deus porque Deus é imaterial. a ação dele é imponderável. Deus é incorpóreo. Então, significa que ele não te toca. Ah, eu senti que Deus me tocou. Não tocou nada. Não tem mal. Não tocou. Tocou, tocou, não tocou. Tocar, tocar, não tocou. é como aquela reunião mediúnica que aconteceu no interior e a médium narra assim, eu estou sentindo algo na minha perna. Agora, estou sentindo algo na minha barriga. Estou sentindo algo no meu ombro. É um rato. porque era uma percepção mediúnica. Não era. Então, como Deus é incorpóreo, ele não tem manifestações corpóreas. Isso tem uma consequência. Tem uma consequência. você está chorando aqui. Não vai aparecer a mãozinha de Deus com um lenço para enxugar sua lágrima. Porque Deus é incorpóreo. Aí, sabe o que que ele faz? Ele manda alguém para enxugar sua lágrima. esse alguém tem corpo. Esse alguém enviado e inspirado por ele tem corpo. e esse alguém age. Porque Deus comanda. Isso nos leva ao que Paulo ensinou Paulo, Pedro, os apóstolos, no livro Atos dos Apóstolos. Deus auxilia os homens através dos próprios homens. Deus é imutável. Imutável. Isso é uma característica importantíssima. a primeira delas é Deus não melhora. O tempo passou, Deus deu uma melhorada. Não. Deus não melhora, porque ele é perfeito. O que é perfeito não melhora. E você não piora, porque o Espírito não retrograda. Deus não melhora e você não piora. E, com essa matemática, nós encontramos a chave da evolução espiritual. Deus é perfeito e você só progride, não retrograda. piora. Você pode piorar de condição, de ambiente, não de aquisição. Uma vez adquirido, está adquirido. Imutável, imutável, significa que, abre aspas, Emmanuel irá dizer assim, a providência não desce para errar com os seres humanos. A providência divina não vem para baixo para errar com os seres humanos. Ela sempre se mantém no patamar da perfeição. Deus é soberanamente justo. Então, significa que, há muita injustiça no mundo. Há muita injustiça no mundo. Eu lembro de um amigo, o Tavis, que é um promotor de justiça em Guaxupé, sul de Minas Gerais. Nós estávamos sentados na pizzaria do meu pai e ele me contava sobre um caso terrível na região, um assassinato e ele fez o julgamento da pessoa que cometeu o homicídio, de tudo, falando das dificuldades. E, ele finalizou com uma frase bonita, dizendo assim, olha, há muita injustiça no mundo, mas não tem uma injustiçada. Há muita injustiça, por quê? Porque os seres humanos são frágiles, eles abandonam seus deveres, abandonam seus compromissos, eles cometem as maiores atrocidades. Mas, a sabedoria divina é tão infinita que essas atrocidades não atingem nenhum inocente. ele é soberanamente 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 bom. Então, não imagine um Deus inflexível, o que dizia Emmanuel, através do Chico, a bondade divina paira no mesmo nível da sua justiça. Estão juntos, a justiça e a bondade divina estão no mesmo nível. Deus é a inteligência suprema. Isso significa que a maioria das coisas que vão acontecer na sua vida, você não vai entender. que a gente fala de atributo de Deus, mas não pensa nas consequências. Deus não é inteligência suprema? É, e você quer entender tudo. Então, peraí, quem que é inteligência suprema? Você ou Deus? Tem gente que ficou em dúvida. Eu vi que pintou uma dúvida. Quem é a inteligência suprema do universo? Tem muita gente falando, você ou Deus? Tem gente que fica, né? Será que não sou eu, né? Porventura sou eu, senhor, né? Não. A inteligência suprema é Deus. Então, significa que algumas coisas ou muitas você não vai entender. Você não vai entender. Você não vai entender porque você não tem inteligência suficiente, porque você não tem percepção suficiente, porque você não tem alcance suficiente, porque você está vendo pouco, porque você não viu o quadro todo, porque você não sabe o antes das coisas e você não sabe o depois das coisas. Mal, mal, a gente sabe o agora. então, como é que você vai julgar? Mas, você vai julgar. Como é que você vai julgar o mal que te ocorre hoje? A vida não acabou ainda. Talvez, no fim da vida, você olhe para trás e fale é puxa vida, se tivesse acontecido aqui, ia ser pior. A visão. Então, esses atributos de Deus dão a sua ação na nossa vida características muito especiais, algumas difíceis de compreender. mas, quem disse que você precisa compreender Deus para se relacionar com Ele? Para nos relacionarmos com Deus, basta sentir-lhe a presença, sentir e buscar pelo sentimento. a sua presença. É por isso, então, que nós terminamos lembrando do poema de Alta de Sousa. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas, sei que, às vezes, choras consternado diante do silêncio da força que interpelas. Olha isso, volve ao tempo interno e abandonado à mais alta de todas as capelas. Olha isso, o teu templo interno, volta para o teu templo interno e abandonado à mais alta de todas as capelas e as respostas mais lúcidas e belas vão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás então a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Peregrina. Por que peregrina? Porque Deus não é exclusivo de ninguém. Deus não é um passarinho que você coloca na gaiola. ou como disse Jesus a Nicodemus o espírito sopra onde quer não sabes de onde ele vem nem para onde ele vai. Muito obrigado de que te joinha. Quer fazer? Obrigado. Tu quer ler as perguntas? Está pela ordem. Nem enrolei mas não sei. Ah, tá. bom, é uma pergunta aqui, as perguntas foram feitas, a gente vai responder alguns, para poder passar para a parte final. O sofrimento seria a nossa falta de compreensão dos designos de Deus e da sua providência? Então, seria um equívoco dizer que Jesus sofreu na sua vida ou sofreu na cruz? É uma questão da linguagem, né, o que que nós, qual que é o significado que nós estamos dando para a palavra sofrimento? Uma coisa nós podemos dizer a dor faz parte da vida, a dor, a dor faz parte da vida. Então, nascer dói, dói, você está dentro do outro, é quentinho, parece uma banheira de hidromassagem, a temperatura não varia, não fica quente nem frio, daqui a pouco alguém esvazia sua banheira, tira você lá de dentro, coloca você para passar frio, às vezes de cabeça para baixo, dá um tapa no bumbum, não é? É assim que você começa a vida, começa, mas pensa, se a dor não faz parte da vida, quantos passarinhos pedem a perninha, as asas? A dor é um elemento que, que nos força a aquisição do espírito imortal em um elemento que contribui para aprimoramento espiritual, a dor. Só que, toda vez que nós somos defrontados pela dor, nós temos uma resposta emocional, psicológica, psíquica, diante da dor. a resposta alguma natural, algumas são naturais, natural, algumas respostas que você dá a uma dor que chega, é normal, faz parte, e algumas não, não são, revelam o nosso grau de imaturidade espiritual ou a nossa falta de robustez. Portanto, aquela dor que desestrutura uma pessoa é uma dor que pode ser enfrentada por outra pessoa com dignidade e ela se mantendo de pé, se mantendo firme, não importa o tamanho da dor. Então, com respeito a Jesus, nós devemos atentar para aquela advertência de Emmanuel. Não podemos comparar a estrutura psíquica do Cristo à nossa estrutura. a vida de Jesus está repleta de elementos de dor. Dor. Por exemplo, Jesus foi assassinado injustamente na frente da mãe dele. Isso é fato. um julgamento corrupto, injusto, o levou à cruz, ele foi executado truculentamente com violência e perfurado com lança na frente da mãe. Mas, é curioso, não tem nenhum versículo do Evangelho descrevendo Jesus assim, ai, 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 não tem. Não tem. Não tem. tem ele tomando providências. Ele crucificado tomando providência para o João evangelista para ficar com a mãe dele, para cuidar da mãe, resolver o problema de um aqui, resolver o problema do ladrão que está do lado dele. Então, a dor e as questões acontecendo e ele ajudando, resolvendo, não é ele mesmo gritando, ai, a gente não vê. por esta razão, ele é o nosso modelo e guia e deve ser visto por nós como o tipo do ser humano ideal. O ser humano que Deus gostaríamos que nós fôssemos é Jesus Cristo. outro tema aqui que é boa. Como lidar com a notoriedade sem decair pela vaidade? É simples. passando pelas expiações e provas da vida. Passando pelas expiações e provas da vida. A melhor coisa que tem é uma pessoa famosa com cólica renal. ou uma pessoa que tem notoriedade com infecção intestinal. Gente, é ótimo. É ótimo. Então, eu me recordo no carnaval desse ano, fazendo a palestra, eu estava com infecção intestinal. então, você descia e a pessoa fala, posso tirar uma foto com você? Você fala assim, posso ir ao banheiro? Um segundinho, rápido. Então, a provação e a expiação, elas têm uma qualidade na nossa vida, ela nos coloca no exato tamanho que a gente é. Exatamente. Por isso, de vez em quando, as coisas apertam na nossa vida. Apertam na nossa vida. para que a gente se desfaça dessas ilusões de que somos mais importante do que os outros. Mais importante do que os outros. não é? Então, é bom isso? É bom? Porque vai burilando o nosso espírito. Eu me recordo, então, dessa época da infecção intestinal, fui para o hospital, eu cheguei no hospital, estava andando assim, respiração, e aquele que tinha ficado à noite no banheiro, e assim, e com medo, porque a sala do médico era naquela porta verde, e o medo de não dar tempo de chegar. Então, você já entra assim no hospital, igual o general olhando assim, onde que é o banheiro, onde que é a saída de emergência, e olhando eu olhava para a sala do médico e não via banheiro ao lado, aquilo foi dando um desespero, não é? Cheguei e deitei, aí veio um médico jovem, residente, novo. Quando eu ia entrar na sala, assim, encurvado, uma pessoa perguntou, você é quem o Haroldo Doutra Dias? Dá para a gente tirar uma foto? você não quer esperar eu só ser atendido, não, para a foto ficar mais bonitinha, não é? Você imagina a pessoa tirar uma foto e você está assim, não é? Só um pouquinho, não é? Aí, deitei, o médico dá aquele anestésico na frente, não é isso, gente, não é? Essa, a vida de verdade que vai tirando essas ilusões da nossa mente, não é? como saber se estamos seguindo o propósito divino para nossas vidas? Então, aqui é um problema de internet. internet. Esse aqui é um problema de internet. Se você tem ou não tem sinal de conexão. se você perde a conexão, o que que você começa a fazer? Você começa a se afastar do local que Deus te colocou. Você começa a abandonar o dever que Deus te deu. E, você começa a fazer escolhas que são escolhas humanas. temerárias e temporárias. Você está sem conexão. Mas, se você está com uma boa rede 4G, uma conexão boa, você sente essa condução divina dentro de você. E, aí, algumas coisas começam a acontecer. Por exemplo, você para de reclamar do lugar e começa a florescer onde Deus te plantou. Você para de alimentar expectativas com relação aos outros e passa a ser o primeiro a dar compreensão, dar amor, ter paciência e agir. Porque, agora, a sua fonte não são mais os seres humanos falíveis e frágeis, com uma boa conexão 4G, a sua fonte é o próprio Deus. É ele que te alimenta, te sustenta, te inspira, te esclarece e te guia. mas, lembrando de uma coisa, que foi o que Jesus disse para Simão Pedro, crê, te levarei aonde não queiras ir. Crê, te levarei aonde não queiras ir. Porque, a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Obrigado.